Fala galera do nosso canal YouTube Selvagem BJJ Posição de hoje é eu, leque invertido, saindo para a montada S e pegando um leg lock Posição excelente, vamos treinar lembrando sempre sobre a supervisão de um professor faixa preta Os! Bem galera, estou aqui no leque invertido, virado de frente para o quadril Fecho a perna dele aqui, para evitar que ele busque uma meia guarda Faço a montada em S, de costas para ele Cruzo a minha perna por cima da outra perna dele Já dando o bote no joelho e caindo no leg lock Então galera, o que vocês acharam da posição? Comentem aí, deixem sua opinião Vamos para a próxima Os!